E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui, Onimut Arena, trazendo pra vocês Shishumaru, e vamos que vamos aqui, tô de volta, quero continuar aqui, dar uma gravadinha, dar uma jogadinha no Onimut Arena, vamos ver como é que o game tá, faz bastante tempo que eu não tô aqui no canal, eu sei que teve muita atualização, o game evoluiu bastante, muita coisa nova chegou aqui no game, e vamos ver como é que ele tá aqui, né? Primeira partida depois de bastante tempo, e os gráficos continuam lindos do jogo, né? Isso que eu tô jogando com gráfico no baixo, só tô com altas taxas de quadro ligado, né? Rodando o jogo a 60 FPS, vamos ver, cara, infelizmente é um jogo que não roda em celulares fracos, é um jogo que é mais pesadinho, então não é assim pra rodar ele, e eu acho que isso que gera falta de player no Onimut Arena, né cara? Essa, essa queda aí, né? Essa, de você não conseguir jogar se você tem um celular muito fraco, né? Então, eu acho que se mudasse isso, achei que não tinha pegado sobre jogar, se mudasse isso, eu acho que ajudaria muito a aumentar os players, né? Ele tem uma temática muito forte também, então às vezes isso também acaba enjoando poucos players, talvez, mas eu acho que é a pegada do gráfico mesmo, né? Não do gráfico, mas dele ser bem pesado, e ser bem tenso você carregar ele, e ter ele no celular, então eu acho que isso pega um pouco, e acaba te atrapalhando um pouco, é o pessoal a querer baixar, né? Tô aqui com o Seishumaru, que é um campeão absurdo, não sei se eu vou me sair bem aqui, tá galera? Só pra avisar vocês, tá? Porque eu tô aqui jogando e faz tempo que eu não jogo, cara, nossa, faz mais de meses que eu não jogo esse game aqui, e cada MOBA tem seu diferencial, né cara? Não adianta. O jogo continua absurdamente fluido, isso não tem nem que ver, né? Essa questão aqui do, desse game do Animoji, é muito forte, é um jogo extremamente bem feito, cara. Eu acho que eles só falharam um pouco, né? Nessa questão, é, dos celulares mais fracos não conseguirem rodar ele, tá ligado? Eu acho que isso é um pouco de... Como é que eu posso falar, cara? Eu acho que isso é o empecilho, né? É o maior empecilho do game hoje, tá ligado? A passiva dele, ativação depois do Seishumaru, tá. Não lembro muito as coisas aqui do Seishumaru, mano. Mas ele é um assassino absurdo. Tá loucão, vai? Oxe, mas o cara veio na seca por trás de mim mesmo. Não, mas calma aí que não é assim também que funciona, né, uai? Tem que ter um respeitinho básico aí, né? Deixa eu subir o HP. Tentar dar um gang aqui em cima, será que eu tento? Vou sair. Deu muito certo, tá roubado a jungle inimiga aqui, ou tenta que... Vou tentar gankar aqui, peraí. Acho que não vai dar. É, não vou arriscar porque vai dar ruim. Vamos descer então na jungle aqui embaixo. O jogo tá bonito, hein? Continua daquele jeito que a gente já tá ligado, né? Opa! Parece que, né? Por isso que eu gosto de ser herói aqui, velho. Morri. Esse escudinho que eu ganho por causa da passiva, mano. Vou te falar que é absurdo. Muito bom. Salva muito. Tô com uma build bem bacana aqui também dele. Tentar fazer algo aqui? Não, vai dar certo. Deixa eu sair porque... Recuperar meu HP aqui. Tem três aqui, pai. Não tenho vida, não tenho nada. Que eu posso ajudar aqui, como? Tem gente na moita aqui, velho. Morreu. Morreu. Deitou, deitou. 5 barra zero, pai. Bate duplo, ó. Caramba. E nem fui base recuperar HP, hein, pai. Tô fominha demais, hein? Galera, deixa nos comentários quais heróis que vocês querem que eu traga aqui. Se vocês estão jogando Onimuge. O que vocês estão achando do Onimuge atualmente, tá? Porque eu tô meio que desatualizado nessa questão. Obrigado pela ajuda aí, pai. Também tá atualizado nessa questão do Onimuge, tá ligado? Ah, errei a ult, pai. Você tá zoando, tio. Aí, o outro foi pra cima. Mid, 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 mid. Dá ruim. No tanque, focar tanque é brabo, né, pai? Quê? Travou pra mim? O que tá pegando? Ah, não, pai. Meu Deus, good bye, meu Deus, meu. Salvo pelo gom. Agora a gente retorna. Caraca, rapaz. Então, galera. Eu tô pensando em juntar algumas coisas aí. E mandar pros desenvolvedores do game aí. Meio que uma apelação, galera. Sobre o servidor BR, tá? Eles estão criando um novo jogo, né? Marvel Super Wars, né? Eles estão desenvolvendo o jogo. E fazendo de tudo pro jogo ser o mais otimizável possível. Pra rodar em celulares mais fracos. Isso é muito bom. Só que daí, tipo, fica aí aquele negócio, né? Mas e o Onimuge? Estão fazendo com esse jogo? Por que não fizeram com o Onimuge Arena, né? Não vou pegar. Por que que não fizeram isso com o Onimuge Arena, né, galera? E, enfim. É, fica aí esses... Morri. Agora eu morri, galera. Rateei, rateei. Por que que eles não fazem isso com o Onimuge Arena, né? Por que que eles não dão essa otimizada? Não tragam... Cara, é um game... Cara, sendo sincero com vocês. 2019. Final do ano. É, Onimuge Arena. Um dos melhores mobas em questão de balanceamento. De heróis. Temática. Tudo, cara. Eu acho que é um dos melhores mobas pra você jogar. Só que tem aquele negócio que se você tem o celular. Dependendo do celular. Ele vai esquentar teu celular. E etc. Porque ele é um jogo bem pesado. Então, tem esse contra dele que é muito forte, sabe? E isso foi o que fez os players cagar tanto. Tipo, não querer jogar. Eu vou ter que derrubar. Ai, derrubou a torre. Essa torre já tava me incomodando, pô. Não matei. É um jogo extremamente... Que eu acho muito balanceado, tá? O Onimuge Arena eu acho muito balanceado. Pegar buff, vai. Sem buff é... É brabo, mano. Morre aí, pai. Muito pouco, pai. Muito pouco. Eu tô bem concentrado aqui conversando com vocês, tá ligado? Todas coisas no meu tempo é difícil. Então daí fica esse negócio, né, galera? É um jogo tão bom, velho. E justamente eu que parei um pouco de jogar ele. Gravar ele por falta de players, né? O feedback de vocês enquanto eu gravava e jogava ele foi muito bom. Eu agradeço isso. Já peço pra vocês sapecarem o like. Já se comentarem aí. Se inscrever e me seguir no Instagram, que é muito importante também. Porque a gente vai estar sorteando coisas pra vocês lá. Mas, galera. A falta de players é o maior problema desse game hoje, né, mano? E é triste, cara. É tenso. Um game tão bom, com potencial tão gigantesco. Tá assim, tá ligado? Com falta de players. Vou levar aquele... Vou levar aquele... Vai complicar a vida, pai. Matei. Não fui eu que matei, mas tá valendo. O que a DC tá aqui embaixo fazendo sozinha aqui, velho? Vai morrer, pai. Muito dano. Muito dano. Caraca, velho. Como assim, pai? Que isso? Dano explosivo demais. A DC, né, pai? Então, tem tudo isso, né, galera? Eu queria muito que isso aqui desse certo, né? Mas agora com a vida de League of Legends Mobile, galera. Ficou meio complicado pros mobas de celulares. Porque o jogo vai chegar. Com certeza vai ser uma pegada bem diferente. Não vai ser uma coisa igual aos outros. Tá ligado? Então... É perigoso. É perigoso. Não só pro Unimood, mas pra todos os outros mobas que tem atualmente. Eles acabaram no esquecimento. Os players abandonando e saindo e indo pra outros jogos. Tá ligado? Então... É... Complicado, cara. Tem esse dilema todo aí, né? Opa. Que deu ruim. Errou a habilidade, pai. Levei. Calma aí. Boa. Pegar um buffzito aqui. Ok. Ok. A gente precisa desse buff, velho. Bora. Bora. Se o time não pegar a junta quente, a gente não leva. Errou. Sai. Nossa, velho. Retorna pra base. Aguenta, aguenta, aguenta. Passiva salvando. Aquele escudo que a passiva dá, mano. É quase deixar imortal, tá ligado? Eu morri mais nisso por causa do... Conversando com vocês aqui. Fazendo. Vamos, guys. Pegar um buff. Ok. Nossa. Geral. Negócio é ficar aqui atrás dele aqui. O cara leva dano, mas não leva dano das habilidades dele. Não adianta nem puxar pra frente, pai. Morreu. Morreu. Boa. Vem, pai. Ah, você escorre, é? Vem, pai. Foge, não. Tanto de buff que nós já temos, pai. Hum, errei. Entrei e matei, pai. Oxi. Peguei ninguém. Morre aí. Morre aí. Vou entrar, pai. Vou entrar. Não vou parar, não. Vazar. Vazar. Já que o outro vazou, vai sair também. Vocês podem ver, cara. 14 minutos de partida. A gente já levou o dragão e ainda estão segurando. Então, é um MOBA que realmente tem aquela pegada mais demorada. É uma pegada mais MOBA, mais estratégia. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Não tem o que falar. Realmente, é pegada estratégica. Então, isso aqui que é bom, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de estratégia. Tem que fazer. Tem que ir evoluindo na partida. E não aquele negócio que é fácil, tá ligado? Mentira. Nem ferrando. Nem lascando. Inimigo se rendeu, pai. Sério? Caraca. Enfim, galera. Eu quis trazer esse vídeo. Trazendo o Seishimaru, quem é o campeão que eu gosto. Conversar um pouquinho com vocês. Ver vocês. Se vocês querem que eu continue trazendo o vídeo para vocês. Para a gente trazer build, etc. Jogar junto. E, enfim. Se divertir aqui, né? E é isso, cara. Ganhando um monte de coisa. Olha lá o jogador. Turbo Donut. Enfim. Trazer umas play da hora aqui. Umas coisas massas aqui para vocês. Tem muito herói novo aqui que eu quero trazer. Que eu quero jogar. Deixa nos comentários, então. Diga aí o que vocês acham. Se vocês querem ou não, tá? Eu estou de mente aberta aqui para a gente trazer. Para a gente conversar. Nem que a gente faça um vídeo ou uma live para a gente conversar junto. Enfim. Digam aí nos comentários o que vocês querem. Tá aí o game. Um game que tem muito potencial. Tem tudo para ser um dos melhores mobas. Infelizmente. Esse negócio de esquentar os seus lares e deixar o jogo pesado. Acabou com o jogo. É o que mais deixou ele com falta de players. Mas não deixe de ser um jogo ruim. Se você tem condições de jogar. Eu acho que vale muito a pena você jogar. Enfim. Deixa nos comentários aí, beleza? Muito obrigado por compartilhar o vídeo. Para assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E falou.